Hoje eu vou falar sobre o nível 788, ou nível 788, apelida mente, de mansão 2 a ruim, o nível 781 das Betos, repita este nível todo o custo, a chance de você sobreviver são tais nulas, dificuldade de sobrevência fora do castelo, 5, em seguência de infetação de identidade, dentro do castelo, 3, em seguência de baixo número de identidade, dentro do castelo, 1, cedulo, cedulo, com tais de mínima identidade, Decisão, o nível 780 é o nível 30 e no final, sem mais interpretação da média, este nível é repetida em comparação com a maioria dos outros níveis, se você está neste nível 1, te deu, ou ajude, 2, se você terminar em uma sala de repetição, ou fora do castelo, ter acertado por uma força de elite não identificado, pessoalmente mergue devido a sua aparência pateada, Se você trabalha ao lado de fora, provavelmente não sobrevive mais de 5 minutos, você aprofunde a entidade por toda parte, sem falar de você, provavelmente, vai desmaiar de estar lutando, tentando sobreviver lá fora, Então não tente sobreviver lá fora, porém, se você for mais parar na repetição, você precisa falar com a coisa atrás do Baton, ele vai te falar uma pergunta, você tem que estar perto dos Batons? Não responda, se disser sim, você será esperado para o fim, e se não fará a coisa errada totalmente, então ele iria te teleportar para uma cela onde você ficará peso para sempre, A cela também faz parte, possui um feitiço, titulando os ocupantes invisíveis, atualmente, há mais de 300 pessoas na cela, para fugir de suas perguntas, deixou confuso, fazendo perguntas ou fazendo coisas indesstíveis, Isso faz um entrevista confuso e finalmente lida, certo, então ele vai deixar você ir mais profundo do castelo, verdadeira resposta a sua pergunta, É destranjista, você responder uma vez, estar livre para entrar no castelo, até o momento, mas deve evitar ser muito, então tirar a zona segura, Ao passar pela repetição, 1, corra até tirar as 2 PAs, como te parece ser uma parede transportamente sedosa, Corre em direção a ele, e você vai alcançar a zona segura, é de providência, exceto ser B1, que é mirável, Entidades, a menos que você tente entrar no vault, que não tem duas portas de telefone, voltou para a sua vida, ou para o hobby, e aqui resiste, Delote, férias, entidades, a repressionista, se você entrar e acabar na sala de repressão, e atar de bastão, baltão, Relote, um tom comum, mais forte, mais inteligente e maior, ele tem veias por toda parte, marcas, tramaduras, pele, olho, vermelho, sem olho, Ser B1, um enorme tom, infernal, de três cabeças, se deram o prof do nível 780, cheio de minérios, raros, ouro, e aro, super, super nois, Ladão de pele, centenas de minhas, são encontrados fora dos castelos, fez minhas, deles, são encontrados fora do castelo, Então, tem cheias, tem que estar cheio de entidades de nível, não é muito bom, sem entrar nesse nível, não dá, Curosidade, que eu estou vendo aqui, eu não estava lendo, eu não estava lendo aqui, sobre ladões de pele, A palavra, centenas, tem um risco, eu não sei, porque a palavra centenas, tem um risco, Pode significar, que, acabou, ou centenas, ladões de pele, acabou, não sei, mas, tem um risco aí, Então, a gente, então, não vai nesse posto avançado, os pontos solturos, Porque, eles vão tentar te matar, se você se der a perto deles, e a 1,3,6, tem um pontinho de água de amêndo, Eles não podem sair de lá, vamos para, saídas, entradas, Direito, em 10, alguns turnos do nível 1819, Em 10, alguns turnos do nível 1819, Há um pilar do nível, tá, que, pelo menos, está avermelhado, mas, muito, Incheiramente, no tipo, e, através dele, as portas do nível 2, tem uma chance, também, de baixo, De levar a saída de repensão, Então, as aí, são as entradas, Partidas, que é, saídas, né, Responder sim, a repressionista, levar ao vim, ou, Valdi tem um portal, que leva ao devoid, Ele também tem um portal, que leva ao nível 2, para a sua vida, Ambição em dente, e muda os tempos, os tempos, em tempo, Morrer nas onças, ele vai levar ao nível 3, Atravessar a depressão, levará, repressão, ou levar ao nível 3, para a sua vida, Então, esse foi o nível 178, E a maior saída, é pelo nível Tato, Mas, se você não conseguir, saia pelo nível devoid, Ou, pelo derrame, Ou, pelo nível 2, para a sua vida, Então, esse foi o nível, um nível bem interessante, Eu adoro perguntar, se não quer, tá, você morar ali, aqui, E, eu adoro, se no momento, onde eu falo, Para você, deixar o like, Se você não deixa o like, você vai parar, nesse nível, aqui, E você não quer parar, nesse nível, Então, deixa o like, você não parar, nesse nível, Se não, Você vai parar, nesse nível, aqui, Você tá vendo, como tem esse nível, perigoso, Então, Você já sabe, né, Mas, você, Eu não moro aí, nesse nível, aqui, não, Como o Mr. Fala, Eu não moro aí, nesse nível, aqui, não, Muito ruim, Esse nível, tá perdendo furo, É um nível muito perigoso, e, E, tem entidades, muito do mal, E, aqui, nesse nível, E, não gostei, não, Também, é, É um nível, bem perigoso, E, aí, você mora aí, Atomente aí, Se inscreve, Fala qual vídeo, Se inscreve mais, Fala esse vídeo, De beleza, Eu vou ler todos os comentários, Tchau, galera, E, até o próximo vídeo, De, Tchau, galera,